E aí 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 e tem a outra gostar o primeiro parece daqui ó tá mais perto aqui da gente vai gravar para Walter até aqui ó tamo junto e é isso aí grande ministro né velho fugir também vamos que vamos conversar e daqui é só 55 anos até mas vamos vamos essa é a primeira invasão aí em primeira invasão a enganação vamos ganhar uma gasolina aqui a nossa mano poderia tá tá melhor isso aqui na beleza já será que dá para a gente catar isso aqui ó e aí e olha mano é tanta gasolina que tem ali que não dá nem para encher um galão que coisa maravilhosa né Ah tá deixa isso aqui depois a gente pega a gasolina que tem ali ó e isso aqui é para você já poder tá tá acostumando aí com as situações né beleza eu nem lembro como é que essas partes aqui tá galera E aí e lá e quebrar essa parte aqui primeira parte de level 1 e não tem muito bem perigo aqui tá não vem zumbi não tem ameaça de ataque tá e porém e elas somem depois eu acho que é de 12 horas e quando a gente bate ela tá lá vai e some a parte de level 2 aqui que vai precisar para quebrar ó para esse aqui cara eu trouxe um monte de machadinha aqui né haha quebrou já quase tudo aí a parte aqui eu acho que aqui a gente vai precisar da machadinha de ferro ó esse mesmo tá aqui ó beleza vamos quebrar essa outra parte aqui ó ó nossa primeira invasão galera essa olha aí que legal então sobrou machadinha para a gente poder tá quebrando tudo né velho é isso aí é isso aí ó Eduardo beleza Eduardo vamos pegar essas coisas aqui ó o gato e é isso aí E aí já pega essa aqui não vai ser interessante tá quebrar não vou nem querer E aí não gasolina tá cara fuzis estão sendo cortados né ó aí vamos pegar essas coisas aqui que galera será que a gente olha mano e pior que vai ficar faltando machadinha ainda o opa olha aí ó colocar essas coisas aqui que eu não quero é uma falsita vem o bora bex beleza e tem séculos que tentei mudar para as né é isso aí olha ravi fernandos beleza ravi já trocamos aí uma roupa né cara e ele pegou os itens ali para tá fazendo outra machadinha caramba que gastou a machadinha doida viu pegar essas coiseiras daqui ó eu também né Walter é isso aí é isso aí pegar esse prego aqui galera não pega esse trem vou colocar um facão quebrado mano mano essas bases quebradas vão falar para vocês poderiam é eu não sei nem porque tem esse trem aqui tá galera quebrado coisas poderiam colocar uma arma nova né vocês acham acho que eles poderiam colocar uma arma nova aí ó tá gente quebrou essa parte aqui não põe um pé de cabra novo não sei porque ele tem a decisão de colocar uma quebrada do jogo né galera vai farmar você vai pegar faca toma aí um facão quebrado toma um cano na metade aí quebrado tá na metade eu sei lá bem doido aí o que os caras faz um barato de luz né a nacional para a gente colocar uma quebrada de do 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 muchísima o quebrada do quebrada do 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 dozyka ver né a não é agora não reclama mais tu tá aqui provisado agora do vinho a eu tô Fiquei tão impressionado que vou até deixar ele aí, cadra Eu vim ali Pega todas as escopetas daqui, ó Ah, uma pá, ó Beleza, a pá foi um novinho aí, né, cadra Vou comer esse frente daqui, ó Espera que daqui a pouco a gente pega ela, então Quebrar o último baú que tem ali E a fogueira também, né, ó Né, um lança Uh, melhor arma pra matar o bolo Da fazenda da motoca, né, cadra Ponte, ó, garante Pronto, quebramos a nossa primeira base Aí, né, ó, tem um carvãozinho ali Deixa eu Quebrar tudo Quebrar tudo Tô faltando Pra fazer uma machadinha aqui, viu, ó Que deve ter alguma coisinha aqui dentro Quebrar Tô faltando Aí depois a gente pega, tem 12 horas aí pra tá resetando É, tá Tô faltando uma machadinha, né Cadra Deixa eu pegar aqui Vou pegar as mensagens Depois de volta E abre ela aqui, tá Guardar isso aqui, ó Faz umas ataduras Beleza Dá pra fazer duas aqui Certo Aí, perfeito Essa a gente coloca aí no inventário Isso não quero Não quero Bautista, né, cara Sacão quebrado, mano Carmas quebradas aí Celularzinho aí também, né, velho Isso aqui ele te farma bastante Agora lá no celular Câmera, eu vou pegar esse aqui pra esse lá, tá Isso aqui Qualquer coisa eu volto e pego essas coisas aí depois, né Antes da invasão eu subir completamente Ah, tem um ferro ali agora que eu vi Cara, isso aqui não Levado esse carvão Levado esse carvãozinho, mano Pronto Por enquanto é isso A nossa primeira base aí, tá Ó como é que fica legal Quando a gente sai do mapa, cadra Ah, dá pra colocar uma motoca ali também, né A gasolina Eu tenho que evoluir essa moto Mas eu quero gravar um vídeo evoluindo ela Eu tô juntando lá uma Bastante coisa, cadra Pra tá fazendo um vídeo bem legal Evoluindo ela várias vezes, né Ah, depois eu vou pegar esse aqui também Uma garrafinha só é mancada, né Cadra, ficar pegando Ah, vamos lá, vamos lá Mais uma Aí, ó Certo Vambora, então É a última, né Vamos lá pegar a última, então A última garrafinha de gasolina aí, ó Perfeito, muito bom Ah, deixa assim, deixa assim Vambora Guardar essas coisas aqui Olha como é que fica a base aí, ó Tá bom Olha o Lucas Silva Beleza, Lucas? Tamo junto, beleza? O Jim ali, né É isso aí Coitado, né Deveria ter os dois mil, né 25 minutos aí Olha como é que fica Será que ela vai ficar toda na explosão? Vamos ver Voltar primeiro pra cá Olha aí, galera É 12 horas mesmo, tá? A base ela fica toda detonada, né Olha o Sali, cafeinado Você tava por aí já, Sali? Lucas, né? Ah, é Também seria interessante, né Galera Vamos para a próxima base aqui, ó Tá, vamos quebrar essa parte aqui Beleza? Agora essa outra parte aqui, ó Cê não acredita Eu mostrei, tá, galera? Mas tudo bem Eu vou quebrar essa parte aqui, ó Porque eu quero quebrar os furos Eu só acho que tem bauxita dentro deles, tá? Aí, fechou? Veja como é que tá aqui de machadinha Tá ótimo, né, galera? Vamos para a próxima que tem aqui, ó Tem que ter mais uma Aqui, ó Tem outra aqui, beleza Aqui é Se não me engano Essa parte aqui Não dá pra quebrar, tá, galera? Vai ter outra parede aqui travando Mas vamos confirmar Vai gastar uma machadinha só mesmo Não dá pra quebrar de pedra, então Vai confirmar Não, não Então dá pra quebrar por aqui mesmo, tá? Ainda bem que eu fiz isso Tem outra Ou tem outra parede aqui Que se não me engano Ela é de level 1, tá? Não é essa Acho que é essa daqui do canto Ou não Vamos ver Não, não tem não Beleza? Então agora vamos quebrar os paus aí, galera É, ó É, esquisou da TV, viu lá, casquinha? Acabou de chegar Cara, né? Ouçada e feite Ó Aqui já viu melhor, hein? Verde vermelho e tudo mais Beleza? Mete no grandalhão, né? Já pensou, galera? Muito bom, né? Fechou? Vamos pegar essa parte aqui, ó Ó o Claryton, né? Bora, bora lá Ó essas roupas aqui Quebradas Mano, que tempo que os caras Tem que fazer roupa e arma quebrada, né, velho? Cada uma, né? A cratera É, mas é A cratera Aquelas armas lá Eu acho que, né? É da hora mesmo, mas Eu não sei Eu não sei como É... A cratera existe até hoje É porque tem gente que ainda gasta lá, hein? Sei lá Beleza Colocar essas armas já pra cá, galera Tô descalço na invasão, tá? Pelo menos esse negócio aqui Tem uma alimentação pra gente, né, galera? Vamos para a próxima aqui, ó Quebrar o balzinho Já virar essas bases do mapa, né? E essas bases que eu tô invadindo aqui Ela é igual pra todo mundo, tá? O nome pode ser diferente aí e tudo mais Porém a base é a mesma Pra todo mundo, né? Beleza? Ó, já pegou mais umas bauxitas aqui É, vamos terminar de quebrar Ele te Pega os recursos aí depois, né? Deixa eu ver como é que tá aqui de machadinha Só tem as machadinhas de ferro agora Caramba, as machadinhas de pedra Já foi tudo Só que não tem nenhuma pedrinha, né, galera? Pra gente poder tá fazendo outra machadinha aí Por que que tá usando essa? É, mano, não tem nenhuma Deixa eu ver se dá pra quebrar esse povo aqui Quebrou, cara Só que não tem nenhuma pedra Pra gente poder tá Fazendo outra machadinha, né? Caramba, pior que eu trouxe bastante, velho Cês viram? Beleza? Trouxe bastante Mesmo assim já faltou Tá? Não queria usar uma machadinha de ferro aqui, galera Tá, eu vou tirar das mensagens ali Eu não vou quebrar essa Usar essa machadinha de ferro, não E aqui, recursos Ah, também não tem pedra, né, galera? Caramba, não tem pedra Tá, me venceu, então Vamos tá utilizando ela aqui, então Tá, galera? Pra quebrar o último baú, beleza? Ó, uma pancada só Tá, tá bom Esse aqui eu não quero Não quero, não quero Pego prego Ouro Né, galera? Ataduras Vamos fazer umas ataduras aqui, ó Beleza? Olha aí, ó Vamos para o próximo aqui Ficou faltando Ficou faltando A machadinha Vou levar de a outra Eu quebro Esses cordos aqui, né, galera? Beleza? Vambora Porque não tem modos Nessa base aqui, né? A gente viu que tem uma coisa aqui Também tem pedra aqui Para estar ajudando Mano, vou lotar o inventário De pé De machadinha Tá? Beleza Ó, tem espaço aqui, ó Tem espaço Para a gente poder Estar levando mais itens aí, né, galera? Será que eu vou voltar aqui De qualquer jeito, né, então? Cadê? Vamos ver se a gente consegue Estar pegando mais alguma coisa, né? Não tem nada de interessante Para poder estar carregando, não? Já pegou aí Os melhores recursos, né? Vambora Vambora Beleza Depende daqui, filho, né? É isso aí Para adicionar é outro skates, né? Olha o gel, né? Já chegou, né? Você viu lá? Olha o De Bruno Beleza, De Bruno Eu entro só para a premiação Diária grátis Lá na cratera, né? Vamos voltar para a base aqui, então Tá, cara? Teve um cara Tem uma crítica especializada De YouTube ali Agora que falou Que Van Helsing É um filme ruim Depois disso Eu não quero mais nem assistir Os vídeos dele Eu até gostava De assistir Só para saber Como ia estar o filme Eu não ligo para spoiler, não Tem vezes que eu vejo A análise do filme, né? O filme parece ser legal Vou lá assistir Aí depois que o cara Falando mal de Van Helsing Mano Perdeu a credibilidade Que não tinha Vamos lá O Green, né? É bom, né? Que legal Vou colocar agora para cá Aí, beleza? Cadê a próxima sala? Aqui vai estar nessa parte aqui, né? Seria o bom, né? Adicionar ali, né? É isso aí Se for levar em consideração Tem o Frostborn Também aqui do jogo De lesado Não as pessoas que jogam Mas o personagem Nossa O jogo é muito lesado O personagem parece Que está cansado Correndo, velho Quem já jogou Você é louco Pronto Aqui teve Só porque eu trouxe Bastante machadinha Aqui tem material Para fazer machadinha Incrível, né? Beleza Vamos pegar Todas as equipesas Dependeram de alguém Aí O paladão Só pega essa habilidade Deve 210, né? Vai vendo Contra o assunto Mas era uma nerfada Nesses bóls As áreas abertas Que estão Que está a chorar Nenhum bóls Os eventos aleatórios Escaparam Entendeu? Eu não entendo, mano O que o jogo está fazendo Tá graças Tá deixando os locais Tudo nerfados, mano Pensando Pera aí O pessoal vai gostar, ó Quando ele faz isso aqui Eles vão adorar Vão amar Lá, né? Depois você clara Que a gente faz tudo Vai derivando Vai derivando Vai derivando Chegando Aí foi Da primeira Tá, querida Livando Essa aí, ó Tá, a gente já pegou Aquele ból, né? Vou pegar Essa aqui agora, ó Essa do canto A gente pegou Pegou, né? Olha Só porque eu trouxe Um monte de machadinha Galera Olha o falta de farm Que tem Brincadeira, viu? Tá, pelo menos Vou recuperar as pedras Que eu gastei, né? Galera Deixa eu ter que ter Farm infinito Pra isso Beleza? Assim é o arco, né? Então é muito bom Peça boa Vamos lá Essa daqui, ó É, isso já quebrou mesmo, tá? Eu acho que essa base aqui É a menor de todas, né? A gente já quebrou Ela toda Pra essa parte aqui, ó É, pior coisa Foi o dog Não, entendeu? Tipo, não Esse do dog Na fazenda Mano, ó Para pra analisar O que foi feito No jogo atualmente A demora Na troca de arma É uma coisa ridícula Tá? A demora Na troca de arma Quando você solta O disparo Propagado, por exemplo Isso foi uma coisa ridícula Parece que aqui O ferro não tem Sei lá Entendeu? Vamos pegar o reset Das coisas Beleza? O nerf nos baús Olha que tá lá É, não tem mais nada aqui não Aqui a gente já abriu também Olha lá Vambora Bora Essa parte aqui Já foi de base Dessa vez Nem lotou o inventário Vamos pegar Essas coisas aqui Só pra lotar o inventário Tá, vambora Olha lá Tanta arma A Kefir Poderia adicionar, né? A Kefir Tá perdendo a mão Com o jogo, né? Ah, o fênix barato aí Nervana Ketana Kota pra patrik ya Ketana 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 Ketana